E te dá uma grande vitória neste lugar E tu vai testificar Do que Deus está fazendo na tua vida Hoje Jesus toca na tua mãe E dá uma grande vitória pra ela Toca na pressão dela E tem um grande mal Jesus, continua buscando ao Senhor Porque ele já começou a obra O Senhor E vai concluir Só depende de você Só depende da tua fidelidade Só depende da tua perseverança Porque Jesus está aqui Hoje Jesus queime esse demônio de tristeza E te dá uma grande vitória Mas renuncia E tu vai ver o que Deus vai fazer Jesus hoje Toca na tua vida E acrescenta saúde Repreende uma grande fraqueza No teu corpo Ele vai te dar uma grande vitória Neste lugar Jesus hoje Vai abrir uma porta de saída Pra você Uma grande vitória Deus vai conceder Uma grande resposta De oração Deus responde pra ti hoje Deus hoje Continua protegendo essa criança E te dando uma grande vitória Hoje Deus está tocando A tua filha mais velha E está lembrando ela De parar nos hospitais Por esse dia Deus repreende essa fúria E te dá uma grande vitória E te dá uma grande proteção Dentro do teu lar Uma grande fúria Deus repreende ali E a senhora Deus pode dar de novo Olha a tua filha mais velha 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 Olha a tua filha mais velha